Essa época do ano tá complicada, hein, gente? Eita coisa, hein? Nós temos imagem de mais uma pessoa que está sofrendo por causa do mau tempo. Desta vez, na região da... O que é isso, gente? Olha essa imagem! Tá atolado? Tá atolado o carro? É Matagal? Isso aqui é na região da Segunda Lagoa, que tá difícil. Tá no ponto já a matéria, diretor? Então vamos lá, então. Vamos conferir na matéria. Nós estamos aqui com o senhor Luiz Antônio Elias, que foi mais uma vítima das fortes chuvas que tem caído aqui em Três Lagoas. O carro dele está atolado perto da Segunda Lagoa. Vamos conversar com ele e entender o que aconteceu. O que aconteceu com o carro do senhor, senhor Luiz? Na verdade, o carro atolou, mas não devido à chuva, né? Na verdade, o carro atolou devido à condição realmente de tráfego ali da via, né? O carro atolou, não havia chovido. Ele atolou, estava seco. E agora, depois que ele atolou, veio a chuva e aí realmente ficou mais complicado de tirar o carro do local. Então, estou solicitando um auxílio aqui das máquinas da Prefeitura, porque o carro está praticamente ilhado aqui. Como todos podem ver, a água tomou conta da região toda aqui e aí esse é o problema. E onde o senhor atolou o carro, é uma via de acesso, é uma rua que transita normalmente ou não? Então, aqui está sendo feito o serviço de revitalização da Lagoa, né? E a via, ela realmente está transitável. Estava transitável, né? Mas devido a essas chuvas aí, realmente deu problema. E o que o senhor espera agora? Então, eu espero pelo menos o auxílio para poder tirar o veículo daqui onde ele está, porque ele está do lado da Lagoa. Se ele não for tirado e essas chuvas continuarem, vai parar dentro da Lagoa. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, gente. Ficou até difícil para as nossas equipes tentarem chegar até o carro. Vou pedir para o Edinho mostrar o carro mais uma vez, para vocês verem como está distante o carro. Então, a gente não conseguiu chegar até lá. Mas nós temos fotos também do carro atolado. E eu volto com você aí no estúdio. Dani Gale estreando no TVC agora. Obrigado, viu, Dani? Pode deixar essa foto. Não, deixa aquela primeira. Por favor, pode voltar a primeira imagem? Que aí eu vou até pedir para vocês encherem a tela para mostrar a situação. O condutor, ah, não é por causa da chuva. Desculpa, é por conta da chuva, sim. O nível da água da Lagoa subiu e alagou totalmente ali a via de acesso. Essa era a imagem? Parece que tinha outra com a frente toda já inundada. O que acontece? Choveu, está chovendo todo dia aqui entre as lagoas. E chuvas fortes. Aí, o que acontece? O nível sobe e acabou alagando aquela área de transição que fica ao lado da segunda lagoa. Olha a situação do solo, como que está encharcado. Olha o tanto de poças de água que tem aí. Ainda mais nessa região da segunda lagoa, que realmente é mais fácil estar ali. Então, aí foi até interditado, né? Para que as pessoas não transitem por aí. Mas, o cidadão foi transitar, transitar agora, de certo. Aí, essa aí, pode deixar. Essa é a imagem. Pode deixar aí. Congela. Olha a situação, gente. Por aqui é a via de acesso que a gente tem, que a gente conhece da segunda lagoa. O nível da água subiu, alagando tudo isso aí. Assim, como o condutor do carro não teve essa percepção se estava fundo ou raso, eu falei, vou transitar. No que transitou, pum, o carro ficou. Que coisa, hein? E se chover mais, como tem previsão de chuva para hoje à tarde, o Amaro já disse já no boletim meteorológico, na previsão do tempo, bem, corre o risco mesmo de o carro ir parar na lagoa. Espero que ele tenha conseguido tirar esse veículo daí, né? Que está precisando de ajuda das máquinas da prefeitura para fazer o resgate deste veículo. Que situação, hein, gente? Tem chovido aqui, que eu não aguento. Ih! E aí E aí